Tive a felicidade de receber o telefonema do governador em exercício, Lucas, que ele me confidenciava que vai se ausentar esses últimos cinco dias de governo para repassar o governo para mim. Fiquei muito feliz, satisfeito com esse gesto do vice-governador Lucas. Eu quero aqui agradecer publicamente ao nosso vice-governador Lucas e governador em exercício por esse seu gesto, por sua atitude de nos prestigiar, porque todo mundo sabe que o direito de substituir o governador é do vice, mas ele, de uma maneira muito delicada, muito atenciosa, ele resolveu se afastar para que eu pudesse assumir o governo por cinco dias. Após a seguir, você quando? Amanhã, à noite, às 18 horas, lá no centro de convenções aqui em João Pessoa. Presidente, e já há uma expectativa em torno da eleição da mesa diretora da Assembleia. Há uma previsão que, na próxima semana, a Assembleia modifique, adeque o regimento interno à decisão do Tribunal Superior de Justiça para que seja feita essa eleição ainda neste ano? Exatamente. A gente está acompanhando o desenrolar e a situação do Supremo Tribunal Federal no sentido de não considerar as eleições antecipadas. Então, se se confirmar, que a decisão da Paraíba não está ainda sequer em pauta, acredito que pode ficar até para o ano que vem, mas se confirmar essa tendência de nova eleição, eu vou me antecipar à decisão da Paraíba e vou fazer a eleição antecipada para que a gente possa superar esse obstáculo. A data da eleição? Não, aí vai na próxima semana que nós vamos dialogar aqui com os companheiros aqui e adequar o regimento da Casa à decisão do Supremo. O senhor só faz depois que o Supremo se pronunciar. É, o que o Supremo está julgando aí três estados que termina esse julgamento de segunda-feira. É o dia 18, é o último dia da decisão virtual. Então, a partir de segunda-feira, nós temos três estados, onde a gente vai ver a tendência pela votação, pelos votos já depositados, é nesse caminho de considerar as eleições válidas só a partir de outubro deste ano. A Assembleia já se prepara para fazer eleição para o novo Conselheiro do Tribunal de Contas? Olha, a vaga vai surgir agora no final do próximo mês, né? Dia 19, mais preciso. E como já está a um dia do recesso, não temos condições de fazer esse ano. Então, nós iremos preparar e fazer essa eleição, acredito que em fevereiro ou março, no mais tardar. Já há nomes do presidente? Não, o meu candidato é Tião Gomes. Agora, existem outros candidatos aqui, deputados aí, que também pleiteiam a mesma indicação. É um caminho sem volta a sua candidatura ao governo do Estado em 2026, conforme o senhor anunciou ontem? Pois é, eu estou construindo, né? Eu não vou dizer que é um caminho sem volta, mas eu estou construindo essa possibilidade. Estou dialogando com a Paraíba, com os paraibanos, com o meu partido, com os partidos da base, com o governo, com o próprio governador. E quero construir essa alternativa de ser o candidato do governo nas eleições de 2026. É consenso na base governista o retorno de John Bezerra à Secretaria de Saúde? Olha, existe sim essa expectativa da base governista que John possa retornar à Secretaria de Saúde, né? O John, eu conversei com ele ontem, por telefone, ele me dizia que vai ter uma conversa com o governador no retorno do governador. E a expectativa é que ele possa retornar à Secretaria de Saúde.